Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao canal do Gameplay Pro Tô trazendo pra vocês um vídeo de como fazer méritos sem gastar dinheiro no Power Play Galera, o método é muito simples, na verdade é o seguinte, vamos aqui abrir o Galaxy Powers O meu Power, o meu poder é o Edmund Marrom, o Marronzinho E o negócio é o seguinte, aqui eu fiz a preparação no início E eu gastei um pouco de dinheiro, né, pra fazer preparação nele E gastei dinheiro com outras coisas, né, pra fortificar outras coisas Bom, aí o negócio é o seguinte, você vai em Stacks, ali, e você vai ver quem é o seu oponente mais perto de você É o cara que você vai atacar, tá O oponente mais próximo é meu aqui, é a Zemina Torval, a véia Então a gente vai fazer o seguinte, em vez de você fazer o controle, a expansão, né, a preparação e tudo mais E gastar dinheiro com isso, você pode atacar, fazer o Undermine nas coisas de outras facções, né, de outros poderes Então no caso aqui a gente vai fazer o seguinte A gente vai procurar a Zemina Torval A gente vai no controle dela E tá aqui, como fazer o Undermine nela Então eu tenho aqui Disrupt, Senator, Torval, Grip, By, Elimate Meu inglês é uma desgraça, né Então eu tenho que matar o Private Secure Chips Para controlar os sistemas Tá Então eu tenho que ir no sistema, né E fazer isso aqui Bom, vamos ver o que ela tá levando de paulada aqui O bom é a gente dar uma olhada no mapa nela, né Vamos dar uma olhada no mapa dela E a galera tá batendo forte nesse sistema aqui, ó Que é Almdige Almdige Então a gente Procura aqui, deixa eu ver como que tá Almdige Cadê? Aqui Tá 112 E tá 212 aqui Então eu vou lá ajudar E cancelar o Undermine dela Cancelar o controle A fortificação que ela tem lá Tá Então vamos já já lá Então, ó galera É o seguinte, ó Tá em Transactions aqui Tá vendo? 15 Power Play O Ito Edmund Marronzinho Certo? Beleza Aí o negócio é o seguinte Entrar em... Entrar em coisa aqui 4, 3, 2, 1 Engage Vou pegar uma orca Vou matar a orca Cheio de negro na orca Tá atrás dele Nunca matei uma orca Sério galera Nunca matei uma orca Sério mesmo Telecom Sério Aqui Sério Bien Atacado Target destruído Vambora Bom galera Depois de fazer muito esforço E matar bastante gente Você vai pegar E vai voltar para o local Onde está o seu power Ok Então você vai voltar Você vai ver um sistema controlado do seu poder Tá Então você vai pegar um controlado Não pode ser Um Sistema Lá embaixo O mais perto é esse aqui Nevermore Vamos marcar aqui Pronto Não sei o que aconteceu O mais perto do Jump 16 Jump E vou lá vender Uau então Chegando aqui na estação De Pinto Ring Estação espacial especial Nota 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 que olha Nota que eu estou com 90% Silt Do who Brincadeira galera Deixa eu tocar aqui né E aí a gente Minha moto Minha moto está Tem que dizer Ué Você não está docando Fui bugado Bom o negócio é o seguinte Vamos ver aqui Powerplay Powers Nota que meu rating é 830 Ok Beleza Vamos lá na veia que a gente está atacando Postos de controle dela de fortificação Estava aqui no Almuz Está 112 aqui Beleza Tranquilo Ok A gente vai em contacts Powercontact E eu dou Apply Read in all Applicable Vouchers Tá No meu caso É lá de Almuz Beleza Ganhei uma merda De 51 mil contos Que eu acho que não paga bosta nenhuma Certo E Eu dei 510 Para atacar eles lá Deu um total de 1340 Parece de méritos Então Se a gente for lá no Powerplay agora Dá uma olhada no controle de Almuzo Foi para 135% Entendeu Isso eu sozinho Tá Com uma nave Não tão boa Não tão tranquila Tá Tão forte Para fazer ataque Era uma Imperial Courier E eu vou voltar com uma Vulture Beleza Mas é isso aí galera Isso aqui é muito fácil Na hora que você chegar aí Se você continuar fazendo Undermine 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 No caso No meu caso aqui Se eu pegar 10 mil méritos Eu vou Chegar Eu vou ganhar 50 milhões De bônus Vou ter mais Power Com Morte Vou ter aumento Do raro Increases o raro goods E Ficou aí Entendeu Em vez de você investir Claro que você tem que investir Na preparação dos seus sistemas Na expansão dos seus sistemas E investir também na fortificação dos seus sistemas Tá Então Além de você fazer um monte de grana Um monte de coisa Né Vê se Vê se começa a fortificar Sistema Começa a expandir E preparar Porque isso é muito importante Para a sua facção Beleza Um abraço para vocês E até mais Tchau Tchau Tchau